Há poucos dias da estreia no Campeonato Goiano, o Vila Nova segue rotina de treinos e se prepara para o primeiro adversário, o Aparecidense. O treino de quarta-feira foi no CT ao lado do aeroporto. Mas os jogadores estão hospedados em um hotel de luxo da capital, a fim de ficarem concentrados e cuidar com mais rigor do preparo físico e da alimentação. Então, já venho para a minha terceira temporada no Vila Nova e eu vejo a evolução do clube, o esforço que o presidente vem fazendo, toda a diretoria. E na última semana, antes que antecede a nossa estreia, colocaram a gente num hotel muito bom para controlar a nossa alimentação, nosso descanso, para que a gente possa desempenhar o nosso melhor no sábado. O treino tem sido fechado para a torcida, mas Wesley Matos destacou a importância do apoio dos torcedores e espera estádio lotado no jogo de estreia. É uma torcida apaixonada, é uma torcida que nos ajuda muito. Quando eles lotam o estádio, a chance de vitória é muito maior. É um algo a mais, é um gás a mais que a gente tem dentro de campo. E eu tenho certeza que eles vão lotar para a gente poder sair de lá vitorioso, se Deus quiser. 13 reforços participaram do treino. O último a integrar o elenco foi o atacante Hadsley, de 23 anos. Natural de Ribeirão Preto, ele construiu a carreira em times do interior paulista. A direção do Vila Nova ainda espera a chegada do volante Neto Moura, que aguarda liberação do esporte para se apresentar em Goiânia e assinar contrato.